Esse produto, esse PMMA, é um produto muito questionado, não é, doutor? É um produto que não é proibido, ele é conhecido também como Metacril, se não me engano. Não é proibido utilizar esse produto, nem fazer a aplicação dele nos glúteos, desde que seja feita por um médico. Estou certa ou estou errada com essa afirmação? Nos ajude a entender isso. Bom dia a todos, bom dia, Mariana, exatamente isso. O Metacril, que é o nome da substância, ele já foi descontinuado há muitos anos. Ele quase não é usado. Hoje em dia a gente tem produtos muito mais modernos e seguros. Então não se justifica mais o uso de um produto desse em pacientes. Mas o que a gente tem visto, doutor, eu até vejo muitas influências, blogueiras em rede social, que fizeram esse procedimento, muitas chamam de bioplastia de glúteos. Muitas indicando, tem até um médico no interior de São Paulo muito famoso por fazer só esse procedimento com o PMMA. Então, assim, é bom que as pessoas de casa fiquem atentas. Mesmo que não seja um produto proibido, não é tão indicado, tão recomendado pelos riscos que ele oferece. Exatamente. O apelo desse produto é que ele é um produto muito mais barato. Ele chega a ser 20 vezes mais barato que um ácido hialurônico. E com esse apelo, como eu disse, de durar muito mais, ser um produto de uso permanente. Mas isso insere vários riscos, né? Então, é muito mais apropriado usar um produto reabsorvível, que a gente tem, inclusive, antídotos para reverter complicações. Por que ele é tão arriscado assim? Eu sei que é difícil até a gente explicar a parte médica, né? Mas, assim, já me disseram uma vez que ele é muito arriscado, porque quando ele entra no corpo, até a retirada dele é muito difícil. É como se ele grudasse ali e espalhasse. Então, nem com uma cirurgia, às vezes você consegue retirar tudo, né? Exatamente. Para as pessoas entenderem melhor, é como se você estivesse injetando um plástico. É um produto que não vai ser absorvido. E ele fibrosa, ele adere ali nos tecidos e é muito difícil a retirada dele. E as complicações desse produto, elas podem surgir anos após a injeção no organismo. É um produto que quem aplicou tem que ficar sempre atento pelos riscos de complicações tardias. Doutor, e como tirar esse produto caso tenha alguma complicação? É possível? A forma de se retirar esse produto é cirurgicamente. Então, tem que cortar, abrir aquele local e tirar o produto. Não é, por exemplo, como um ácido hialurônico, que a gente tem uma substância que aplique e degrada a substância na mesma hora. Então, é mais complicado. E quais são os riscos à saúde? Além da deformidade no local e em alguns casos que pode acontecer, quais são os riscos à saúde, como no caso desta moça, que a gente está mostrando que, infelizmente, perdeu a vida depois desse tipo de aplicação? Geralmente, quem injeta metacril são profissionais que não têm muita capacitação, que vão atraídos por outros fatores do produto, como eu disse, pela durabilidade, e usam uma técnica errada, um plano de aplicação errado. Nesse caso, aparentemente, houve uma injeção de produto dentro de um vaso da paciente. E aí, isso levou a essa complicação que, infelizmente, levou a paciente ao óbito. E esse é um risco que é para qualquer tipo de procedimento com enxerto, né, gente? Qualquer tipo de preenchimento. Porque a pessoa que ela não tem ali o domínio da anatomia do corpo, não sabe, muitos médicos até criticam isso, vai fazer com outro profissional não médico. Às vezes, ele vai injetar o produto dentro de um vaso, né? Por exemplo, e pode ocasionar um risco muito maior. A gente tem casos, né, doutor? Queria até relembrar isso aqui. André Surac, que quase morreu, ficou muito conhecida porque aplicaram esse produto nela. Aqui em Goiás, a gente teve o Murakami, que tem processo contra ele, deformou o rosto de um monte de gente que usava esse mesmo produto, o PMMA. Então, eu queria que o senhor deixasse para a gente esse alerta, né, gente? Muito cuidado. Quando for fazer algum tipo de procedimento, até pedir para ver o que está sendo aplicado, né, doutor? Exatamente. São procedimentos que são banalizados, mas que não devem ser simplificados a esse ponto. Quem quer fazer um procedimento estético, procure um médico especialista, um dermatologista, um cirurgião plástico, que eles vão ter a capacidade de tratar uma complicação que porventura apareça. Porque mesmo em mãos experientes, complicações acontecem. Mas você tem que fazer com a pessoa que saiba resolver essa complicação. Doutor, se esse PMMA, ele oferece tanto risco assim, por que ainda é permitido o uso no Brasil? Ele é utilizado em pacientes específicos dentro da medicina. Por exemplo, pacientes HIV, que não tem uma capacidade imunológica de reagir ao produto. Mas mesmo assim, casos muito selecionados. Na prática médica geral, esse produto praticamente foi abandonado o uso. Justamente por tantos casos, né, gente? Agora sim, o doutor Adriano traz algo muito importante, que é a questão do preço. A gente vê aí na internet muita gente oferecendo preenchimentos, oferecendo tratamentos invasivos, os mais diversos, dividindo em várias vezes, facilitando muito. E o que mais dificulta, tá? A gente precisa trazer esse alerta aqui. Porque os médicos são proibidos pela sociedade brasileira, pelo Conselho Regional Federal de Medicina, perdão, de postar antes e depois. Os médicos são proibidos. Eles não podem tratar um paciente e colocar lá na rede social o antes e o depois. Ao contrário de outros profissionais, que infelizmente são permitidos para fazer procedimento invasivo, podem divulgar antes e depois, cobram mais barato. E muitos deles, claro que a gente não pode generalizar, né, doutor? Mas estão deformando as pessoas. Exatamente. Então, por não poder postar antes e depois, a gente fica numa situação um pouquinho prejudicada em relação aos profissionais, porque a gente sabe o apelo que as imagens têm. Mas o mais importante de tudo, né, é você conhecer o profissional que você está fazendo, conhecer a formação dele e confiar. Esses são os fatores mais importantes.